Música Bom dia pessoal do Youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal eu trago para vocês um vídeo top Você vai pegar uma abelha ruim, não vai saber transferir, não vai saber recuperar Mas esse vídeo vai te salvar Mas antes de tudo, eu já quero pedir você para deixar o like Se inscrever nesse canal para a gente bater os 100 mil seguidores Vamos chegar lá, só preciso de mais uma ajuda de você Me segue lá no Instagram também, para você aprender diariamente sobre as abelhas sem ferrão No mais, se embora para o vídeo Olha aí pessoal, hoje a gente vai estar fazendo a transferência desse enxame de jatai O pito dele está muito preto, eu não sei se o enxame está bom Mas já tem bastante tempo que está na isca Se ele estiver ruim, eu vou te ensinar como recuperar esse enxame Ok? Então vamos lá, vamos abrir essa isca agora e ver como está lá dentro Olha só pessoal, eu peguei minha isca aqui na minha mão E eu quero te dar uma dica valiosa É o seguinte, essa isca está bem levinha Mas tem bastante tempo que está dentro da isca pet Se eu deixar ela fortalecer aqui, infelizmente eu vou perder esse enxame Ah Igor, mas por que você vai perder esse enxame? Porque pessoal, quando o enxame não está desenvolvendo É obrigatório que você transfira ele para a caixa Porque na caixa você consegue fornecer o pólen Você consegue fornecer água com açúcar Aqui dentro da isca não Então é muito importante você fazer a transferência Passou de 90 dias, não evoluiu Transfere para a caixa que ele vai evoluir muito mais rápido Ok? Então vamos lá Vou abrir a isca aqui Eu uso esse tipo de isca e é mais fácil Porque é só tirar o plástico Olha aqui Tirei o plástico Bacana Olha aqui, o papel está molhado Deixa eu colocar perto da cama para vocês verem Aqui embaixo está mais ainda Geralmente a umidade fica mais na parte de baixo Vou tirar aqui para vocês verem Agora deixa eu mostrar bem de pertinho Para vocês entenderem o que eu queria falar Olha aqui Mais de 90 dias E preencheu só isso daqui Olha o tanto que está faltando Então isso aqui é muito importante Saber observar é importante demais E o pito preto O pito preto Nem sempre é sinal que o enxame está ruim Geralmente tem abelha que faz o pito preto Mas tem muita abelha na entrada Essa daqui é diferente Tem pouca abelha na entrada Então é por causa disso que a genética é ruim Aí eu já sei Ok? Vamos lá Eu vou abrir aqui pessoal Tem uma coisa aqui Meio Parece sujeira Isso daqui pode ser alguma Algum líquido que as abelhas soltam Que pode atrair mosca Entrar dentro e matar meio enxame Então isso aqui você tem que se preocupar também Vamos lá Primeiro passo Vou fazer na frente da câmera aqui Para vocês conseguirem visualizar Primeiro passo é tirar o rótulo Porque através do rótulo Você consegue observar Olha lá dentro Olha o tanto de umidade pessoal Uma coisa que eu estou reparando É que essa isca aqui Ela não saiu o tanto de umidade Que precisava Então faltou mais furos nela Ok? Vamos lá Agora eu vou fazer um corte Aqui embaixo No meio dessa isca Eu vou fazer um corte Já com o ninho Está aqui Já vou fazer um corte Nessa parte Aqui Está dando para ver legal aí Vai comentando aí embaixo Se você está gostando do vídeo Beleza? Olha aí É agora que está o mistério Pessoal Igor Qual é o mistério? Olha aqui para vocês verem Pessoal Muito ruim mesmo Quando o enxame está assim Não pode deixar ele de jeito nenhum Na escapete Porque senão ele vai morrer Agora vamos lá Vamos cortar aqui Cortar aqui de lado Olha aí pessoal Esse enxame Eu já sei o problema Não está evoluindo Porque está com bastante umidade Igor Como é que você descobriu isso? Simples Olha aqui dentro Olha Olha aqui dentro Olha Olha o tanto de umidade Que tem lá dentro Olha Olha aqui pessoal Tem mel Tem mel aqui Mas Como eu disse Cheio De umidade Tá bom Igor E esse mel Você deixa Aí junto com o ninho? Não Não pode deixar junto com o ninho Tá Esse mel aqui A gente tem que tirar ele Ok Como ele vazou Tem que retirar Então eu vou retirar ele aqui Porque eu estou gravando sozinho E eu mostro para vocês o ninho Ok Já tirei o mel Tá pessoal Ó Já tirei o mel Agora vamos abrir o ninho Eu gosto de abrir Quando tá assim Tá vazando um pouquinho De mel ainda Mas são potes Que tinham rompido Você abre aqui Para você ver se tem postura Tem Postura tem Dá para ver lá no fundo Deixa eu ver se eu ligo o flash aqui Lá dentro tem postura Beleza Se tem postura Já é um bom sinal Agora vamos colocar na caixa Olha só Um detalhe importante Tá na caixa Por que que tá na caixa? Muitas pessoas Pensam que Tamanho de caixa Manda muito Mas não Um enxame como esse aqui Debilitado Precisando de recuperar Se você deixar menos espaço Na caixa Melhor é Para ele recuperar Porque se você Colocar uma caixa Muito grande Colocar muitos módulos Ele vai demorar Para aquecer E se ele demorar Para aquecer O enxame morre Entendeu? Então isso é muito importante Então o que que eu vou fazer Esse módulo aqui Para mim não serve Ah Igor Mas não vai caber Olha lá O ninho vai ficar maior Do que a caixa Muito simples Você vai fazer Uma cirurgia no ninho Como essa cera Tá ruim Você vai jogando De lado aí Olha aqui Igor Mas eu vou matar As abelhas Não vai As abelhas vão se recuperar Se você Colocar muita caixa Aí sim Você vai matar o enxame Ok? Aqui Já cabe Para eu colocar Olha lá Que bacana Deixa um espaço Aqui Para você Tá colocando Um copinho De alimentação Outro Para um pole Cera Ok? Então Deixou dessa forma Agora a gente vai cortar O plástico Vou cortar ele aqui Colocar Para vocês verem Olha aí Pessoal Já coloquei o plástico Já passei fita Nas gretas Que tem na caixa Ah Igor Mas você falou Que vai me ensinar A recuperar O primeiro passo Da recuperação É você colocar Em uma caixa Pequena Assim o seu enxame Vai recuperar E o segundo passo Já posso de cara Colocar alimentação Não pode Se você colocar Alimentação Agora as abelhas Não vão pegar Porque as abelhas Não estão à procura De alimentação E sim de colar O ninho De fazer ele ficar De fazer ele ficar firme Reformar toda a estrutura Do ninho Assim ele vai Recuperar Ok? Então os primeiros passos São as abelhas Que dão A partir desse espaço Que as abelhas Vão colar o ninho Você oferece cera Depois oferece Pólen Depois oferece Alimentação E o seu enxame Vai recuperar Eu espero Que vocês tenham gostado Muito dessa aula Quem gostou Por favor Comenta aí Para eu saber Deixe o like Me segue lá no Instagram Para eu bater Os 10 mil seguidores Estou quase lá Só preciso Sua ajudinha Dá uma moral aí O link está Na descrição Desse vídeo Clicou Me seguiu Aprendeu mais ainda Sobre as abelhas No mais Fiquem todos com Deus E até O próximo vídeo